Para quem conhece lá, segue o meu Instagram, sabe que a gente teve um problema com o drone. Acabamos batendo com o drone no Castelão, no estádio aqui em São Luís. E aí perdemos o nosso drone. Essa foi a verdade. Perdemos o drone, então estamos sem drone por enquanto. Mas a gente já está trabalhando nisso para melhorar essa situação aí, beleza? E a gente está fazendo alguns vídeos diferentes com a câmera no carro. E estamos rodando para o São Luís também, beleza? Então eu já quero deixar o seguinte para vocês. Essas aqui são as nossas imagens que a gente faz com o drone lá em barreirinhas. E a gente tem vários vídeos aí em São Luís também. Mas olha só, agora se você quer adquirir este lindo quadro aqui, é só falar, viu? Deixar o telefone aqui nos comentários, na descrição do vídeo. É só falar, mandar um WhatsApp e a gente faz um orçamento. Entregamos para qualquer lugar de São Luís, do Maranhão, do Brasil, beleza? Então é isso aí. Obrigado. Foi um vídeo rapidão, um trodutório aqui do conteúdo. E vamos fazer este teste. Se você gostar deste tipo de vídeo, deixe nos comentários aí. Que a gente vai seguindo aí até a gente conseguir nossos drones, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Valeu, obrigado. Deixe o like, compartilhe esse vídeo, isso ajuda muito, tá bom? Então é isso aí. Valeu, até a próxima. Fui. Fala, turma. Beleza? Continuando o nosso vídeo aqui do... Da raposa até o aeroporto. Para quem viu o vídeo anterior, a gente parou exatamente aqui. E estamos continuando o nosso vídeo, beleza? Para o lado esquerdo, aqui tem bastante... Mantenha-se à direita. Bastante fruta, né? E tudo aí que o pessoal precisa para cozinhar também. Macaxeira, até. Tudo isso aí. Já deu uma lentidão para quem está voltando, né? Para a gente que estamos indo, ainda está tranquilo aí na nossa viagem. Show de bola. E é isso aí que a gente começa... Eu acredito que a gente começa a enfrentar... A gente vem para a Estrada da Maiobra. A gente começa a enfrentar um pouco de lentidão. E que realmente aqui já fica sem acostamento, sem nada. Em 5,9 km. Na rotatória, pegue a primeira saída em Estrada da Maiobra. É isso aí que eu falei. Começa a... A velocidade começa a diminuir em média para 40 km por hora nessa via. Essa aí, meia-vista, uns quatro, praticamente é impossível fazer ultrapassar. Se tiver um carro muito lento, porque dificilmente ela tem ponto com a faixa amarela classejada, né? Que permite a ultrapassagem. Então, ela é quase toda faixa contínua. E se tu não for realmente, infelizmente, tu vai ficar sem fazer ultrapassagem, amigo. Aqui. É uma EMA complicadíssima de andar, de rodar. Sempre tem caminhão. Caminhão lento. Ou então ônibus muito lento. Máquinas pesadas. Tem tudo isso aqui nesse EMA. Por isso que eu prefiro, quando eu vou para a Raposa, eu prefiro o Pile IMA-203, pelo Arassagir, porque tem mais opções, né? Tem as vias duplicadas ali. Então você consegue desenvolver mais a velocidade. Mais uma máquina aqui. Dessa vez um trator soltando fumaça pra caramba. Aparecendo aqueles trens de antigamente. E era aquelas locomotivas, né? E olha só, as faixas aqui. Faixa contínua. Muito difícil de ultrapassar aqui. Então por isso que acumula bastante engarrafamento. Por esse motivo. E eu estou aqui andando, mas olhando para os lados onde vende essas flutas, essas coisas que eu estou afim de comprar um coco seco. Porque eu estou indo para casa cedo, são o quê? São oito horas e vinte milhões de amanhã. Domingo da Raposa, olha só. Faixa contínua, pessoal. Não tem jeito. O pessoal vai criticar. Nossa, vocês estão ultrapassando em faixa contínua. Na EMA-204, não tem solução, pessoal. Se a gente ficar atrás dessa máquina ali, andando a vinte por hora, ninguém anda, na verdade, né? Então a gente tem que fazer isso aqui com cuidado, sempre, lógico. Aproveitando o momento aí para ultrapassar, para segurança. Mas não tem solução. Aqui teria que ser duplicada essa EMA aqui, para realmente dar uma segurança maior para quem utiliza essa EMA. Casualmente. Só mais caminhões. Aqui tem um trânsito mais pesado, realmente. E mais complicado de andar. Bastante campo de futebol nessa área aqui. Campo society. É uma área que está crescendo ainda bastante. Crescendo, o que eu falo, populacional mesmo. As pessoas estão comprando mais terrens. Construindo casas para essa região aqui. Fica um pouco distante de São Luís. Então, para quem precisa trabalhar lá, lá em São Luís, tem que pensar realmente se vai a pé. Porque é chão. A gente pega um horário de pico bem ruim. Pessoas podem se estressar no trânsito. Já estamos começando aqui a pegar uma lentidão maior. Talvez até um engarrafamento mesmo. O aplicativo que eu estou usando aqui de trânsito, Waze, na verdade, não está mostrando engarrafamento. Mas já dá para ver que tem uma lentidão grande aqui. Eu estou observando que é um caminhão ali na frente. Talvez seja isso. Talvez seja esse o motivo. Para o lado esquerdo aqui, tem outra opção de ir também. Que é para o mile-bão. Seria uma opção ir para a esquerda aqui, mas para a gente não vale a pena. Pelo menos não hoje. E essa mudança mais pesada aqui, talvez a gente pegue ali à esquerda e iria ali para o aeroporto por esse lado. Então, isso aqui é São Luís do Maranhão, região metropolitana, na verdade. A região aqui do mile-bão, maioba. Uma região, é uma área muito grande, a ilha em si é muito grande. Então, quatro cidades aqui é bastante coisa, né? Para quem não acompanhou o vídeo anterior, esse aqui a gente saiu da Raposa. Não da cidade ali, né? Mas, da MA que chega na Raposa. A do portal da Raposa. Estamos indo aqui no sentido do aeroporto, passando pela MA 204. Para quem é de fora de São Luís, acompanha a gente, que você vai conhecer um pouco mais da nossa cidade aqui. Pode pesquisar aí no canal, tem muitos vídeos sobre São Luís com drones. E a ideia é continuar fazendo esse tipo de vídeo aqui. Claro, dependendo aí todos os likes, os comentários, o que você quer ver aqui no canal. Ajuda o canal a crescer, compartilha esse vídeo, curte, comenta aí alguma coisa, só para engajar o vídeo. Para o YouTube entender que esse vídeo pode ser legal para outras pessoas assistirem e conhecerem a nossa cidade aqui juntamente com a gente, beleza? A gente continua na MA 204. É uma rodovia grande, né? É uma rodovia na região metropolitana, então, ela estava sendo bastante movimentada. Não choveu, mas essa água aqui, deve ser água do sistema de abastecimento, né? Da Caíma. Ou pode ser de esgoto mesmo, talvez, sei lá. Mas é isso aí, estamos quase chegando. Oito minutos de vídeo, aproximadamente. Lá de esquerda, rodassol, transporte e logística. É um prédio bem grande aí, né? Quem sabe o que é essa rodovia aí? Porque eu realmente não sei. Só sei que a gente transporte logística. Está escrito ali. Mas é bem grande. Olha só, e agora que a gente começa a pegar um pedacinho só da faixa tracejada, vocês viram? Já acabou de novo. Então, para ultrapassar na MA, realmente é difícil. Complicado, perigoso. Não é à toa que a MA aqui acumula bastante históricos de acidentes. Já está ligado, filho. Em breve... Vamos pegar a saída na Estrada da Maioba. Academia da Forma. Do lado esquerdo aqui é uma academia. Parece ser legal, hein? Para quem mora aqui e gosta de puxar um ferro. Quase chegando no nosso objetivo, né? Só mais ou menos de 10 minutos a gente... De 10 a 20 minutos a gente chega lá. É muito chão, pessoal. É muito chão. Aqui não tinha, é recente também esse... Esse de retorno aqui é muito recente. Ajudou bastante, né? Em 3,2 quilômetros. Vire à esquerda em rua São José. Mandando um abraço aí para o meu amigo Clê de Ilson. Mandando um abraço também para o canal Tiro como Esporte. Sempre está aqui com a gente. Nosso parceiro aí de... De canal, né? De vídeos. É isso aí, pessoal. Para quem está precisando, procurando imagens aéreas de São Luís, é só entrar em contato aí com a PS Filmes. Fala lá no Instagram deles. PS Filmes. E faça o orçamento de lá. Sempre pronto. Então é isso aí. Este é o nosso vídeo. Essa parte. Vamos continuar, tá? Porque a nossa objetiva é chegar no aeroporto. Então, se quiser ver o final desse vídeo, assiste o próximo aí, tá? Então é isso aí, rapaziada. Valeu, obrigado. Até a próxima. Fui.